Queridos, olha só a palavra que Deus quer falar com você nesse dia, se prepare para andar com o teu milagre, se prepare para voltar naquele lugar acompanhado com o teu milagre, se prepare para chegar naquele lugar, lado a lado com tua bênção, segurando nas tuas mãos, aonde você entrou chorando, eu sinto a presença de Deus, aonde você chegou sozinho, sozinha, aonde você chegou triste, agora você vai voltar lá, sorrindo, para testemunhar, acompanhado com o teu milagre, acompanhado com o teu milagre, lado a lado, segurando nas mãos da tua bênção e você vai testemunhar aonde não tinha porta, aonde não tinha saúde, aonde não tinha nada, agora você vai voltar lá com o teu milagre de cabeça erguida, não vai voltar mais de cabeça baixa naquele lugar, você não vai voltar lá mais sozinho, nem sozinha, você não vai mais voltar lá para chorar, você vai voltar lá de cabeça erguida, sorrindo e dizendo aqui está aquele homem, aqui está aquela mulher, aqui está aquele jovem, aquela jovem que chegava aqui chorando triste, eu vim contar o meu testemunho, eu só vim aqui passear agora segurando pelas mãos da minha bênção, isso é forte, isso é forte, eu sinto a presença de Deus, eu sinto o Espírito Santo aqui, A Bíblia fala que 1 Samuel, Ana ia no tempo sozinha, chorando, falando para Deus que ela não tinha filha, ela queria ser mãe, mas a Bíblia fala que um tempo depois, ela voltou lá agora para passear, ela voltou lá com o milagre, acompanhada com a bênção com o filho, segurando pelas mãos, e a Bíblia fala que 1 Samuel 1, no capítulo 26, fala assim, e disse ela, Ah Senhor, viva a tua alma, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo para orar, por este menino orava, eu, ó Senhor, e concedeu a minha pedição que eu lhe tinha pedido, voltei para testemunhar, eu voltei agora com o meu milagre, não estou só, eu era aquela mulher sozinha triste, mas agora eu voltei aqui para passear, eu voltei aqui com o meu milagre, Eu voltei aqui agora com a minha bênção, isso vai acontecer com você, faz assim com as tuas mãos, estou te falando essa palavra com tanto temor, sinto tanta presença de Deus, isso vai acontecer com você, você vai dizer, eu sou aquela pessoa desempregada, agora eu voltei para testemunhar, está aqui o meu emprego, eu era aquela pessoa doente, agora eu voltei aqui para contar que eu estou curada, Eu era aquela pessoa que não podia ser mãe, mas agora estou aqui com o meu filho para testemunhar, eu era aquela pessoa que não tinha fé, mas voltei aqui agora para contar que eu tenho fé, é forte, eu sinto a presença de Deus, faz assim com as tuas mãos, vou orar por você neste momento, eu sinto o poder de Deus, como Deus fez na vida de Ana, vai fazer na tua vida, Você vai sair por aí passeando com teu milagre, você vai voltar naquele lugar para testemunhar com teu milagre, você vai sair com a tua bênção de cabeça erguida, não vão mais olhar para você e dizer, lá vai aquela pessoa desempregada, não, 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 não vão olhar para você e dizer, lá vai aquela pessoa doente, não, eles vão olhar com você, eles vão olhar para você com teu milagre, com tua bênção e vão dizer, lá vai aquela pessoa que conseguiu a vitória, lá vai aquela pessoa que agora tem a vitória, você vai dizer, sim, era eu mesmo, Mas agora eu estou aqui feliz Para contar que Deus me ouviu Que Deus me atendeu Faz Deus ir com as tuas mãos Você está chorando pela porta aberta? Você está chorando Pela uma cura? Você está chorando Pela restauração no casamento? Você vai fechar seus olhos Você vai apresentar a Deus e nós vamos orar Amado Deus de poder e de graça Em nome de Jesus Em nome de Jesus Pai Como o Senhor fez na vida de Ana Começa a pensar Naquele lugar onde você entrou chorando Onde você bateu naquela porta Aquela porta não se abriu Onde você foi lá lutar pela tua saúde E você não conseguiu Começa a pensar Onde você está lutando pelo teu casamento Nessa cidade, está lutando pela tua vida Começa a pensar Agora você vai levantar a tua cabeça E pelos olhos da fé, como Ana Você já vai ver O teu milagre Sendo realizado Sendo gerado Você segurando nas mãos dele Você levantando a tua cabeça Nesse momento Chega de chorar Chega de se humilhar Levanta a tua cabeça agora Deus está colocando nas tuas mãos O teu milagre Deus está colocando na tua vida Essa bênção Você vai agora Passear com ele Você vai voltar naquele lugar Para testemunhar Você vai agora andar com ele lado a lado A bênção vai estar lá do lado com você Amém? Que palavra forte Sinto a presença de Deus Queridos Meu nome é Sida Gonçalves Que nasce da Palavra Profeta Se você não escuta no canal Se inscreva Deus abençoe a tua vida Não esquece de apertar o sininho de notificações Para você receber novos vídeos Deus abençoe a tua vida